A noite chegou e eu estou a clamar O medo chegou e eu estou a chorar Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar E pela manhã a alegria virá Mas Senhor, a noite é longa e demora passar E os meus inimigos estão a zombar em mim Porém olho para o céu, de onde me virá o socorro Então usa tua doce voz, a minha calma Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada Eu sou o teu amigo, estou contigo, não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela manhã minha promessa em tua vida Se cumprirá Se cumprirá E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá E pela manhã meu athora Se cumprirá